Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18, pra mim tanto faz, 18 chamadas perdi Aê, 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 aê Não espera que o jogo é sujo e sua mente não é limpa Tem 5 anos de batalha e ainda rouba no paloimpa Eu sou seu direito, vou te ensinar a parolimpa, a rima também matou respeito Olha só, não tem sussurro, eu deixei um ali, jogou o contrário e pensa que eu sussurro E olha só, que me é na prática, primeiro a gente se guimar, aprende a matemática A matemática é comum, sem um bilhão nem se você for mais um A frente meu mano tá tirando, 20 anos de batalha e quer ganhar roubando Demorou, eu sigo, irmão, o jogo é sujo e pena que se as guimar nele não Por isso que você foi apanhar na referência, eu to pelo você e isso compartilha circunferência Olha só, o cara rouba, a vitória que enfilma, cê não para o ímpor tá roubando mais do que a tilma Aê, 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 aê Ae, fui pra aula de matemática, índice é barata E lá eu aprendi que sua derrota é exata Ae, você não tá com a chapa Cê manda, cê mora nessa porra, você tá com a chapa Porque meu cristalino não se engana Falou que o bagulho não é exata Mas nem corta, minha rima é humana E é a satélite, o moleque não já vento Eu chego na rima, só sinto que estalheu o resto Sua rima não é humana, é a célula cancerígena Eu pirei bolada, eu com o meu flow alienígena Eu tô com o mundo, eu tô com o mundo Não adianta falar do que eu conquistei o mundo Ele é do PSDB, meu mano Gabião e da Fielmo se mistura com o Tuzano Por isso que você vai gostar, você pegou Quando você pidei de círculo, a sua diva não foi Tem comida no prato, mano, eu vim sem desmerecer É porque eu corri atrás, eu nunca avisei em você Ae, você tem que falar, desculpa, te bagaçando E vira pra palhaço, ae Ae Que desejo dê a sorte, good luck Cê corre atrás mesmo, carro do churro, se food truck Cê tem sua vida em cima dessa batida Cê senta bom numa comida? Bó, 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 bó Cê é um maço de lucro, tio Vamos voltar pra eu familiar Barulho pra quem gostou das rimas do truque do Thiago Barulho pra as rimas do truque do Thiago E o Thiago deu o O zero Os moleque recomeça Ae, tudo, tudo Bom, bom Ae, tudo canão Bom, 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 bom Bom, 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 bom Seu flow é origina, todo mundo ouviu Seu disco é fadrão, e meu é de vinil Sai bem que eu não pulso, é de vinil Mas sei que tá correndo um risco Plana pra jurar que esse cara foi esplanado Seu disco é de vinil, e eu de vinil vai ser quebrado Seu disco é fadrão, e meu é de vinil Demorou pra ganhar, não preciso chamar a milícia Disco nada aqui, sim, só disco a polícia Seu disco não, você não vai ganhar, eu não errei A brinde, vocês são cj, nunca dj Livra pra polícia que esse cara é inscrito A gente vai me ganhar usando o rima dos outros Tá ligado ou arrombado, o disco e o nil já se encontra a passar Você era hip hop, agora é hip height Os que faz rap por verdade, e os que faz por like Isso vai pra falar do like A gente vai pro like, cê reclama negócio Chega no chat e fala de algo, cê tem mais arraboca Confirma aí! Mais um pouco ódio, cê sabe quem pesquisar niemand enquanto é fanta Cada boca cê é muito enxato Dum arco na vó, 2 marco se o ensinato Co seed vacila pudentrapassado Fala aí chico putintila Esse daqui se a falar que é hip hop, um salve pro Joyce que é super hip hop O mal bem, o mal benigno, esse daqui é firtual do rap e eu não falo de signo Aê, demorou, demorou, ei, ei Se eu não falo de signo, tudo bem, eu tô na diva É que você é MC mentindo, você se vende por libra, tiozão Eu não mandei uma batada, eu não sou mentira de marquina, eu só falo O, 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 o Johnny Pega visão, o, pega visão, o, pega visão, o, 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 o O que éeste mesmo legal é esse aqui Se fala pra caramba no trabalho é pou construir um nome Me percipar e achei que Vê José no drone Bem parece que eu quero fazer e depois fala Compartilha o som pra me sortalecer Ele que fala de acrola, eu só japonês, não diz engana É eu e suas primas na cama Dizendo como tipo de idioma Chega aqui irmão, tá de samba que é rima sempre são Se me chamou de bendito, pode ir embora, faço falar que não é bendito Quando ninguém quer te censurar, vai na casa de casa, faz com beleza É porque o ritmo passa a comida na mesa FEMCELO! 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 Vamos fazer a botação, tá muito fraco, tá muito fraco Vamos fazer a botação, tá muito fraco, vamos fazer a botação Quem começou é você, né? Barulho pro tríodo TH! Barulho pro tríodo TH! Barulho pro tríodo TH! BARULHO do TH! 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 18 POR 20 19